Salve, salve, abaziada! Seja muito bem-vindo a este canal, Salveiro do Raul! Hoje vamos para mais um vídeo daqueles que vocês curtem bastante, hein? Vou filmar uma carreta que está abandonada aqui no distrito de Casa Verde, Mato Grosso do Sul. Carreta não, né? Na verdade é um cavalo mecânico, é uma Mercedona. Já já a gente vai estar chegando ali, eu vou mostrar isso para vocês. Já faz muitos e muitos anos que ela está por ali, já faz bastante tempo também que eu quero parar ali para gravar, mas nunca dá tempo. E hoje esse tempo a gente vai conseguir, vou dar uma paradinha ali para conhecer ela de perto também, entender o porquê disso, né? E gravo para vocês aí. Se você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando esse like esperto para nós aí, deixando o seu comentário e acompanha o vídeo até o final, hein? Tem uma coisa bastante interessante que eu vou contar para vocês no final do vídeo, que também é sobre esse negócio de caminhão abandonado. Eu vi isso esses dias, no finalzinho do vídeo eu conto para vocês aí. Para quem já acompanhou outros vídeos assim aqui do canal, vai saber, é a respeito daquele 1113, que está parado lá, próximo a Maringá lá, que eu filmei certa vez lá. Eu vi uma coisa muito bacana esses dias dele lá e eu vou contar para vocês no final desse vídeo aqui. Se você nunca assistiu esse vídeo do 1113, procura aí no canal, Uma Lenda Esquecida, Uma Lenda Abandonada é o título, uma coisa assim. Um vídeo bem interessante também. Beleza, meus bons? Então, deixa o like aí e já nós vamos chegar ali para estar filmando para vocês. Chegamos aqui, galera, vou ali, já parei o caminhão, vamos ali para a gente gravar ela, só tomar um copo d'água aqui, ó, show de bola. Aí, galera, paremos aqui, ó, uma ali para a gente filmar a carreta. Já encontrei um inscrito aqui, ó, vamos ver se ele vai querer aparecer no vídeo. Ele sabe a história certinha do que foi que aconteceu com ela. Até ele estava me contando aqui, se ele quiser, eu vou deixar ele mesmo contar para vocês. Mas, se não, eu conto o que ele me passou, que é a história mais triste até do que eu imaginava. Uma história de um pouco de sacanagem, sabe, com o dono. Aí, o nosso Chiru do Foguinho Azul. Eu vou descendo ali e já acho que ele vem. Deixa eu chamar ele, né, senão o cara vai achar que eu deixei ele para trás. Cadê que ele confere no bicho velho já? Aí, eu vou lá mostrar para vocês, rapaziada. Olha lá a mulinha lá. Deixa eu mostrar aqui, esse cara que vai contar a história dela para nós. E aí, rapaziada. Como é que é teu nome, né? É Lucas. Aí, aqui do Casa Verde, Guincheiro. Olha o caminhão que ele trabalha ali, ó. Vamos lá para nós mostrar. Estou chamando ela de molinha, mas é um apelido carinhoso que os motoristas põem, tá? É, não é com o intuito de desdenhar, não. Vê o caminhão, o apelido dele é Atego, Caixa d'água, vocês estão à base? Vou mostrar ela aqui primeiro, depois a gente conta a história para vocês aí. Olha, eu nunca tinha visto ela de pertinho. Vocês vão ver junto com nós. Matagal estava alto aqui, nem carcar o veneno. Achei que era carrapicho, menino, todo shortão. Garra nos cabelos da canela da gente. Olha aí, rapaz. Ó, vou mostrar para vocês aqui, igual eu falei, depois nós vamos contar aí, ó, porque que ela pegou fogo, porque que ela está desse jeitão aí, ó. É uma 41, pelo jeito, né? É uma 41, 19. Estava boa de pneu mesmo. Aí, gurizada. Pode falar, não precisa ficar com vergonha, não. Ele é lá do... Corumbá. Ah, é de Corumbá o dono? Aí, ele ia para aqueles lados lá de Corumbá, no Paraguai, e vinha com os pneus, carrega armadeira para aqueles lados. Ah, ela está motorizada ainda, tem câmbio, tem as coisas tudo. Vamos para o lado de lá. Está montado, hein. Rapaz, dá mais um shortão desse aqui de Itaquitel, sugarra um carrapicho danado. Peregurizado. Espero arrancar o carrapicho aqui, que está beliscando o joelho nosso. Vamos subir ali, para não mostrar ali por dentro, né? É, tem diferencial. Suspensor de truque. Pô, porque hein, botudinho por dentro, cara. Barra, só ficou a estrutura mesmo. Aí, gurizada. Estrutura, o volante e o câmbio. Olha, o caso dessa carreta aqui, ó. Foi o seguinte. Ela estava, segundo ele, ela relatou para nós ali, um outro cara que a gente estava conversando ali. Ela foi, tipo, abandonada aqui na bela da rodovia. Abandonada entre aspas, assim, né? O dono deixou ela aqui. Daí... É do dono, né? É, daí veio um camarada sem o que fazer e meter o fogo nela dentro, entendeu? Ela não estava desse jeito, né? Aí, eles conseguiram apagar ela, mas como vocês viram ali, queimou quase tudo, né? E aí, para ajudar, além da sacanagem que o cara ter feito de ter botado fogo nela... Deixa eu mostrar a placa dela aí. Depois aqui tinha um barracão, ó. Está vendo ali, ó? Está tudo retorcido. Isso aqui era um barracão. Ela estava estacionada lá na ponta, lá. Eu lembro que eu sempre passei aqui, sempre vi ela. Aí, acho que deu um vendaval e o barracão caiu em cima dela. Aí, terminou de lascar tudo, né? Amassou o que já estava queimado e pitimbado. Acho que vai ser difícil ela voltar a rodar, hein? Ah, não volta não, hein? Acho que vai ser difícil, hein? Vou mostrar do lado de cá de novo. Talvez se as coisas tivessem sido diferentes, ela estaria igual aquela 35 que está ali na beira da pista. Eu já vou mostrar para vocês ali, ó. 35, bem arrumadinho no guincho dela. Então, para todos os efeitos, dessa vez a gente sabe uma história mais próxima, né? Eu já filmei alguns caminhões para vocês aí. Que a gente sabe a história que o motorista falou, que ficou sabendo imposto, né? Essa aqui é a história dela disso aí, de... Foi abandonada. Aí veio um sem o que fazer. Que gosta de estragar o que os outros têm. Meteu fogo nela. Correram e conseguiram apagar, mas... Acabou quase tudo, mesmo assim, né? Aí, ó. Ainda tem motor, tá vendo lá? Turbina. Tem as coisas tudo. Pelo tempo que ela está aqui, até que as pessoas roubou pouca coisa dela, né? Que ainda tem bastante peça, tem amortecedor no lugar, o para-choque. A turma, quando vê um negócio abandonado assim, meu amigo, faz a festa. Deixa eu mostrar ela mais de longe aqui, ó. Fazer a foto para nós pôr no vídeo também. Que triste destino, hein? Minha filha, tá doido. Aí, galera. E assim chegou. Acredito eu que é o fim, né? A história de uma 41, uma molona. Ainda tem muitas dessas aí por aí trabalhando, arrastando bitrem, LS. Ó, vou mostrar aquela 35 ali, só para vocês terem uma ideia de comparação, né? Como é que foi o destino para uma e para outra. Aquela ali é uma 35, né? É bem semelhante, mas não é o modelo igualzinho. Aqui, ó. Ela estava estacionada bem nessa beirinha aqui, ó. Aí deu um vento aí, derrubou tudo. E caiu tudo em cima dela para ajudar. Ela já estava queimada quando caiu as coisas? Não. Não, não estava queimada não. É, eu acho que não, né? Porque eu me lembro quando... As primeiras vezes que eu vi ela por aqui, ela não era amassada assim mesmo. Porque a gente passa só na rodovia. Raramente entra aqui no Casa Verde, né? Eu acho que quando caiu, caiu aí eles... Aí o cara aproveitou e meteu fogo de sacanagem. Eu acho que o cara foi lá e meteu fogo aí. Aí aqui, ó. Um outro caso aqui, ó. Olha como essa aqui está filé ainda. Tirar esses carrapichos do short agora para não agarrar no banco do caminhão lá. Chega a dar até uma coisa ruim, né? Você vê uma tão judiada, outra tão arrumadinha. Podia estar trabalhando uma daquela lá, sustentando uma família. Essa aqui está chique, hein? Ó. Frentona Prata original. Aí que da hora, é? Essa aqui é uma 35, né? É um modelo semelhante, igual eu falei. Não é bem igualzinho, mas... É bem parecido, para vocês terem uma noção, hein? É isso aí, galera. Essa é a história dessa triste 1941. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Foi legal hoje que a gente teve como acompanhar ali, conversar. Saber a história real ao pé da letra. Através dos moradores e dos inscritos ali. Um abraço aí, galera do Casa Verde. Obrigado pela participação. E foi dessa maneira que ela chegou ali. Eu falei uma coisa invertida no vídeo. Então, corrigindo aqui agora a informação. Primeiro, o barracão de pré-moldado caiu em cima dela. E depois foram que meteram fogo nela. Fizeram essa sacanagem aí. Para terminar de encerrar a história dela. Acredito eu que é difícil ela voltar a rodar, viu, galera? Pela situação que ela está. Está bem difícil. E o que eu falei para vocês que eu ia contar no final do vídeo. Que era uma coisa bacana aqui. É que aquele 11 e 3inho que eu filmei aqui. Do vídeo, olha lá. A história da lenda abandonada lá. E esses dias eu indo a laje de Santa Catarina. Eu passei lá. E acredite se quiser. Ele estava funcionando lá no posto, galera. Tinha um cara mexendo no capu dele. E ele funcionando. Saindo a fumacinha no escapamento. Aquela máquina ainda vive, cara. Quando eu era criança, existia uma frase que a gente falava assim. O pulso ainda pulsa. Por incrível que pareça, aquele caminhão ainda está funcionando. Eu não sei se eles funcionam ele periodicamente. Qual que é a história real dele. Mas quem sabe um dia a gente tenha esse prazer de ver lá e ver ele funcionando. Então era isso que eu queria contar para vocês no final do vídeo. Para quem tirou sarro dele. Falou que ele já era. Ele ainda funciona, tá, meu chefe? Enquanto tem muita coisa nova por aí. Igual a gente vê aí que o nego já abandonou. Já que não tem cura. Será que sai uma janta aqui? Acho que sai, hein? R$29 o buffet aqui no posto. Acho que vai ter que sair uma janta aqui, gurizada. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Obrigado pela participação. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Deixa o seu dislike se você não gostou do vídeo. Seu comentário, seu compartilhamento com um amigo. É muito importante, muito interessante. E se você quiser assistir esses outros vídeos aí do canal. Vou deixar aqui no card aqui ou aqui na descrição. Para você acompanhar essas outras lendas que a gente foram vendo pela estrada aí. Que a gente foi vendo pela estrada, né? E contando a história aqui. Hoje foi a triste história dessa 41. Que está ali, jogada as traças ali. Acho que vai ser difícil ela sustentar uma família um dia ainda. Mas quem sabe, né? Aquele abraço de sempre. Vamos cozinhar agora. Salveiro do Raul. Valeu!